Fala galera, aqui é o Abbott e hoje eu estou trazendo pela primeira vez no canal Ultimate Epic Battle Simulator, um novo jogo de simulação de batalha e vai começar, olha isso cara, eu tô num corpo de um pato guerreiro com um capacete no meio de 10 mil patos porque ali na frente tem um monte de galinha deixa eu mostrar as galinhas mano, olha isso cara, as galinhas tão louca pra guerrear contra os patos e é a primeira vez que eu tô jogando, eu não sei velho, qual que é mais forte só sei que a galinha é maneira também, olha isso, e aí galinha? mas deixa vocês aí porque hoje eu tô no time dos patos, pretendo vencer essa batalha cara deixa o like, se inscreva no canal, bora ir pra cima das galinhas, foi lá deixa os caras na frente, mano do céu, rapaz do céu olha que loucura, olha o tanto de pato vindo olha isso mano, as galinhas tão vindo também? ah, o que que é isso? nossa, vai não jogar ovo caraca, as galinhas atacam ovo mano tá matando os patos ou não? tá, tá tirando a pena dos patos nossa, caraca não, morri troca de pato, troca de pato mano, as galinhas são muito fortes meu Deus, olha isso as galinhas vai acabar com os patos mano e olha isso, não morreu nenhuma galinha meu Deus, sobrou só eu ai, sobrou só eu olha o tanto de ovo corre pato corre pato caraca, sobrou só eu o último pato sobrevivente olha lá nossa mano caramba cara as galinhas são muito fortes as galinhas são muito fortes e o mais impressionante nenhuma galinha morreu, mano mano tô aqui como uma galinha porque, caraca fiquei impressionado porque essas galinhas são boas olha e olha o barulhinho que faz, mano como assim, velho cara, esse jogo é muito bom mano ó então eu sou agora deixei de ser pato mano, os patos são muito ruins eu tinha certeza que os patos e a galinha deixei aqui porque agora eu sou uma galinha e mano do outro lado olha isso as galinhas vão guerrear contra um monte de zumbi mano eu acho que eu só quero perder nesse jogo porque agora não vai ter graça nenhuma como que as galinhas vão ganhar desses caras aqui, ó mano o zumbi é muito melhor que a galinha, velho eu acho, né olha tem mulher também olha que legal sai fora, mano eu sou do olha o tanto olha o tanto olha o tanto mas eu sou do time das galinhas cadê? eu sou essa, ó que tá mais pra frente batalha galinhas contra zumbis deixa o like e se inscreva no canal e comente embaixo nos comentários novo inscrito se você é novo inscrito no canal e comentar e deixar o like o Abut vai sortear alguns inscritos pra mostrar ao vivo no próximo vídeo então se inscreva e deixa o like batalha das galinhas contra zumbis foi lá olha olha isso, mano vou virar vou atirar já olha isso daqui caraca as galinhas são fortes, hein joga ih vou morrer ah não tô acertando olha isso eu tô acertando cada ovo tira 10 nossa eles tão chegando eles tão chegando eles tão chegando forte, forte, forte calma eu não quero morrer as galinhas vão vencer cara olha isso daqui eu não acredito que as galinhas venceram mano caraca velho as galinhas são é o bicho mais forte desse jogo cês são demais mano agora eu vim pro deserto porque mano não tem só aquele mapa não tem um monte de mapa e cara que que é isso aqui mano no jogo tá escrito que o nome deles é troll olha que maneirão velho olha que bicho doido ele tem jeito de ser muito forte e ele vai batalhar contra ó tem 100 trolls contra mil espartanos os espartanos estão defendendo o território deles cara eles estão no território deles e mano tá tendo uma invasão desses monstros gigantescos vamos ver essa batalha só que dessa vez a gente vai ver a batalha de cima porque dá pra você jogar como personagem mas também dá pra você ver a batalha de cima trolls versus espartanos foi lá mano que loucura que loucura mano vamos ver e ó o da frente vamos ver se o da frente vai sobreviver pegou olha caraca os trolls são muito fortes os trolls são muito fortes mano vão acabar com os espartanos e eu acho que não morreu nenhum eu vou até virar um troll agora e vou batendo caraca ele taca e mano os trolls venceram eles são muito fortes mano aqui tem 10 mil espartanos e atrás deles mil galinhas e aí galinhas e do outro lado apenas 100 trolls e o abute vai ser do time dos trolls o líder deles o rei deles galera me segue pra nós acabar com os espartanos foi lá mano foi vou ver quanto tempo que eu vou durar loucura já chego e caraca nossa eu vou morrer olha cada batida ele mata uns 20 mano olha isso cada batida ele mata uns 20 mas ele morre uma hora ele morre cara e se eu ir por trás pegando as galinhas e os trolls vão morrer mano é muito é muito aqui ó por trás vem aqui por trás caraca vou tentar eliminar nossa mas só morreu 10 eu acho que os trolls vão ganhar mano os trolls são muito fortes tô quase morrendo não morre não morre agora as galinhas 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 vocês tão ih mas tem um monte ainda mano eu vou pegar as galinhas ali ó as galinhas tão atrapalhando demais eu venho aqui ih mas as galinhas vão me matar mais um pega mais um pega mais um mano as galinhas são muito fortes ó vamos atrapalhando caraca as galinhas são muito fortes mano ih lascou caraca vamos ver por cima não vou virar um troll eu não aguento eu quero ajudar eu quero ajudar mas as galinhas estão atrapalhando muito os espartanos a gente vai eliminar tudo problema é a chuva de ovos das galinhas mano agora lascou vamos pra cima pra cima das galinhas e mano as galinhas são muito fortes vitória realmente as galinhas são muito fortes as galinhas são muito fortes mano galera é o seguinte se você assistiu o vídeo até aqui e viu a épica derrota dos trolls contra as galinhas mano quem venceu essa batalha foi as galinhas tinha 10 mil espartanos só que a galinha venceu comente aqui em vários comentários bomba de ovos bomba de ovos porque mano bora lá pra próxima batalha batalha épica 5 Chuck Norris olha isso 5 Chuck Norris e aí Chuck Norris beleza cara esse cara aqui é o famoso atirador olha lá e rapaz já matei dois ali nem podia contra arqueiros 50 mil arqueiros sei lá que isso daqui é 10 mil 50 mil 50 mil guerreiros só sei que é um total deixa eu mostrar todas as tropas isso daqui é as lagostas mano olha isso cara que esquisito olha o que que ela faz ela luta karatê olha ela corre velho olha isso mano mano cadê as catapultas as catapultas os patos as galinhas de cima agora galera olha isso não sei como que eu não explodi o computador 130 mil guerreiros caraca velho olha isso eu vou assistir essa velho quero ver todo mundo vindo batalha final 55 contra 130 mil foi lá olha isso mano cara os heróis são muito fortes os heróis são muito fortes os heróis são muito fortes olha os chugnorris olha o tanto de flash nos chugnorris mano os chugnorris são muito fortes caraca mas os atiradores olha acabaram com tudo que isso velho esse jogo é demais mano será ó não morreu nem um chugnorris ainda vou até entrar no corpo de um olha lá virei um chugnorris olha a vida dele cara a vida dele é infinita deixa eu vir olha lá primeira pessoa 1, 2, 3 e e aí cara e aí cara e aí guard longe olha meu Deus do céu o chugnorris é invencível não tem nem graça eu acho que ele ganha de todos eu acho que ele ganha de todo mundo mano que isso que graça tem que isso velho olha isso os atiradores são muito bons também olha isso cara pega o atirador ó ele vai atirando bem olha tira 1.200 caraca os agostinha morreram tudo eu quero chegar ali porque falta só mil eu acho que eu não vou nem chegar a tempo deixa eu ver se tem alguém escondido aqui ó opa e aí nossa cara não tem nem graça mano é que eles são heróis né cara os atiradores são muito bons seguinte galera mano eles vão vencer ó caraca teve uns que correram hein mano olha os chugnorris nossa não morreu nenhum que isso cara não tem nem graça 8 5 4 3 2 ó os caras estão aqui velho 1 o último eliminado caraca velho olha a destruição mano esse jogo consegue ter um gráfico perfeito com tantas tropas sem travar o computador então na vida de um pato guerreiro eu finalizo o primeiro vídeo de Ultimate Epic Battle Simulator o jogo das batalhas insanas mano com milhões dá pra colocar até milhões de guerreiros e mano é legalzão é o pato e a galinha cara olha isso olha se você gostou deste vídeo madeirão e quer mais vídeos deste jogo no canal deixa o like se inscreve no canal comente a nossa palavra secreta que eu falei no meio do vídeo e se você é um novo inscrito no canal se inscreva e comente aqui embaixo nos comentários novo inscrito que eu vou sortear os novos inscritos e vou falar no próximo vídeo muito obrigado por assistirem aquele abraço valeu e tchau tchau